Tu estás livre, eu estou livre E há uma noite pra passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só eu, mas só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta A espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem que o amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que o amor é o momento Em que eu me dou Em que te das Tu que buscas companhia E eu que busco quem quiser Ser o fim dessa energia Ser o corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas a esperar Do melhor que já não vem E a esperança foi encontrada Antes de te por alguém Vem que eu sou melhor Que nada Amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem que o amor É o momento Em que eu me dou Em que te das Vem que te das Amor Amor Tempo 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 Me dou Te das Bravo! 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 Tchau! 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 Tchau!